Pior que um celeiro vazio Casa sem nada em sua dispensa É ter um coração vazio Sem tua presença Posso até viver Prazeres momentâneos Desfrutar dos prazeres da vida Nada se compara com tua presença Nada se compara com tua presença Posso conquistar bens materiais Ter amigos Chegados mais que irmãos Nada se compara com tua presença Nada se compara com tua presença Ela vai além do lenço que enxuga as minhas lágrimas Só ela consegue me abraçar por dentro Só ela consegue tocar minha alma Ela vai além daquilo que o homem está vendo Só ela consegue me abraçar por dentro Só ela consegue curar a alma Não posso até viver Prazeres momentâneos Desfrutar dos prazeres da vida Nada se compara com tua presença Nada se compara com tua presença Posso conquistar bens materiais Ter amigos Chegados mais que irmãos Nada se compara com tua presença Nada se compara com tua presença Ela vai além do lenço que enxuga as minhas lágrimas Só ela consegue me abraçar por dentro Só ela consegue tocar minha alma Ela vai além daquilo que o homem está vendo Só ela consegue me abraçar por dentro Só ela consegue curar minha alma Ela vai além do lenço que enxuga as minhas lágrimas Só ela consegue curar minha alma Só ela consegue curar minha alma Ela vai além daquilo que o homem está vendo Só ela consegue me abraçar por dentro Só ela consegue curar minha alma Ela vai além do lenço que enxuga as minhas lágrimas